Ah, amiguinhos, seguimos na empreitada da leitura de Chico Buarque no livro Anos de Chumbo e Outros Contos que foi escolhido pela Estadual para compor um dos seus exames. Lidos os outros contos, na sequência de agora, a leitura será do conto Anos de Chumbo, último portanto. Em 9 de maio de 1971, a Cavalaria do Exército Confederado atravessou o Rio Teneci sob o comando do general James Stewart, que ato contínuo apontou seus canhões contra o forte Anderson. Chamei o Luiz Haroldo para assistir ao ataque final, mas ele estava de castigo e não pôde vir. Quando veio, dias depois, a investida da infantaria era na Bélgica e durou menos de 15 minutos. Tive de acelerar o avanço das tropas alemãs porque o Luiz Haroldo estava impaciente. Ultimamente, só queria saber de futebol. De qualquer modo, ele não me faria tanta falta, porque, com o tempo, aprendi a guerrear sozinho. No começo, ele trazia suas forças armadas para passarmos tardes inteiras no meu quarto. Só não ficava para o jantar porque achava a comida da minha mãe muito ruim. Quando ela estava para servir a mesa, ele recolhia as brigadas num estojo antigo de madeira, não sem antes cheirar e limpar com a flamela as peças que eu tinha manejado. Uma vez, no meio de uma fuzilaria, escondi debaixo do travesseiro um tenente da legião estrangeira para passar a noite comigo. Como o Luiz Haroldo não deu por falta do tenente, no dia seguinte, roubei um general. Depois um centurião, depois um jipe, e eu já possuía quase um pelotão quando minha mãe me flagrou invadindo a Normandia debaixo do lençol. Talvez por estar no mal dia, ela foi me delatar ao meu pai. Logo ela, que em brigas de casal, volta e meia, chamava-o de otário. Logo ela, que em brigas de casal, volta e meia, o chamava de otário. Meu pai se gabava de, em trinta anos de carreira militar, nunca ter se locupletado. Nenhum cigarro de um subalterno jamais filou. Por isso ele me arrancou da cama, me xingou de escroque e ladravais. Me deu quatro tapas na cara e dois murros na boca. Me passou uma rasteira na perna boa e me fez cair com o queixo na quina da mesa. Fazendo jorrar sangue, me deixando uma cicatriz. Não sei se por sugestão da minha mãe ou por sincero arrependimento, no dia seguinte, ele me deu de presente uma caixa de cartolina com seis soldados. Mas eram os bonecos do exército brasileiro, muito mequetrepes, chumbados num pedestal de madeira, um deles tocando corneta, outro batendo continentes. Pouco depois desse incidente, as visitas do Luiz Aroudo foram se espaçando. Cansei de ele telefonar para vir em casa. Há poucas quadras da sua, mas ele dizia que a distância era mínima. Queria com isso dizer que, em vez de ele caminhar meia hora carregando um estojo pesado, fazia mais sentido eu ir ao seu encontro de mãos abanando. O Luiz Aroudo às vezes se fazia de bobo. Sabia muito bem que a minha mãe não me deixava atravessar a rua, temendo que eu morresse atropelado com as minhas muletas. Minha mãe tinha medo de tudo. Instalou em casa uma porta blindada, além de grades nas janelas, como as de uma cadeia de eletrificação em um muro, que nem os de Berlim. Em frente da casa me fazia passar vergonha, me dava a mão sem necessidade para eu subir e descer do ônibus escolar. Só permitia que eu saísse sozinho para dar a volta no quarteirão e, assim mesmo, me seguia alguns passos atrás. Exceto pela parada na sorveteria da esquina, não me agradavam esses passeios. As outras crianças faziam comentários. Para ser chamado de manquitó, eu preferia ficar em casa e me distrair com palitos de fósforo que simulavam soldados de chumbo. Minha mãe tinha um pouco de pena de mim e um dia no clube contou ao pai do Luiz Aroudo da minha paixão por soldados de chumbo, na esperança de que ele me emprestasse a coleção que o filho abandonara no fundo do armário. Mas o major fez demais. Em uma de suas viagens internacionais, comprou para mim um jogo com 200 peças de stânio. Mais modernas e realistas que as de chumbo. Em 21 de julho de 1970, ao pé das pirâmides, as tropas de Napoleão desbarataram o exército de mameucos, derrubando todos os cavalos e avançando como o cairo. Os pais do Luiz Aroudo e os meus, que se viam esporadicamente no clube militar, ficaram mais próximos, por ocasião, da minha poliomilite. A mãe dele, em especial, chegava em nossa casa de manhã cedo e trazia umas balas de hortelã e passava uns dias sentada a cochichar com a minha mãe num canto do quarto. O Luiz Aroudo vinha depois das aulas e sentava na minha cama e, com um pouco de nojo, roçava o dedo na minha perna paralítica. Nos fins de semana, o pai dele aparecia para um uísque com o meu pai e os dois casais ficavam até tarde jogando canastro. Posso dizer que, mesmo de cama, foi esse o período mais feliz da minha infância, por causa de todo o movimento lá em casa e, sobretudo, porque foi então que o Luiz Aroudo me apresentou os seus soldados. Também me enrabixei pela fisioterapeuta, que me lembrava a miniatura da enfermeira da Cruz Vermelha, e não tardei a dar meus primeiros passos no andador até me adaptar à muleta. Passada a convalescença, foi o mais penoso em adaptar ao silêncio na falta dos médicos, da fisioterapeuta e mesmo da mãe do Luiz Aroudo, que parou de nos visitar, embora o marido não dispensasse o uísque com o meu pai. Mais tarde, ele passou a vir mesmo nas noites em que meu pai dava plantão no quartel e, antes de dormir, eu vim cumprimentar os dois, tentando me encherir um pouco dos assuntos deles. Assim, eu soube que era ele, o major, quem delegava ao capitão, meu pai, missões especiais que deveriam nos orgulhar, a minha mãe e a mim. Era uma tarefa dura e perigosa, porque ele enfrentava um inimigo traiçoeiro e, aqui, não estávamos falando de soldados de chumbo. Pelo que pude depreender, meu pai lidava com prisioneiros de guerra, criminosos que tinham sangue de verdade nas mãos. Tamanha tensão devia mexer com seus nervos, pois ele voltava para casa com a mandíbula travada e, sem mais nem menos, pegava a bater na minha mãe. Acho que batia com mais força por lhe dar razão, pois assumia aos berros ser, de fato, um grande otário. Nesses rompantes, também me parecia que ele tinha alguma bronca do pai do Luiz Aroulo, seu colega de academia e de caserna, que era condecorado sem disparar um tiro. Era destacado para missões secretas no exterior e, em breve, seria promovido a tenente-coronel, enquanto ele marcava passo na carreira, fazendo serviço sujo nos porões. Quando o major chegava para o uísque, porém, ele lhe trazia o balde de gelo, lhe oferecia a poltrona de veludo e um puff para esticar as pernas. É possível que tais maledicências tenham chegado aos ouvidos do major. Sem explicações, ele deixou de vir tomar seu uísque com meu pai, o que não o impedia de ver minha mãe toda semana. O Luiz Aroulo deve ter precavido o pai contra a comida da casa, pois nessas visitas ele mandava vir jantares e vinhos de bons restaurantes. Eu também me servia dessas iguarias, com exceção do vinho e dos queijos morfados, e ficava por ali, até minha mãe me mandar para a cama. Sempre peguei um sono com facilidade, mas numa madrugada dessa, acordei com a cãibra na perna atrofiada e fui pedindo uma massagem à minha mãe. Diante da porta dela, parei a tempo. A voz sussurrada que vinha lá de dentro era do major e a respiração era da minha mãe. Havia umas pausas aqui e ali, uma risada contida, depois, novamente, os sussurros do major com menções elogiosas ao meu pai. O senso do dever, a disciplina, o respeito à hierarquia, o patriotismo, a honestidade a toda prova. Depois de novas risadinhas dos dois, o major citava o prestígio que meu pai gozava entre os subordinados. A todo oficialato, ele se impunha pelo exemplo como ao sacrificar suas horas de repouso e lazer no recesso do lar para se ocupar dos seus prisioneiros noite adentro. O major explicava à minha mãe que esses delinquentes, tanto homens quanto mulheres, ficavam horas pendurados numa barra de ferro, mais ou menos como frangos no espeto. Daí, meu pai ensinava à sua equipe como introduzir adequadamente objetos naquelas criaturas. Ele enfiava objetos no ânus e na vagina dos prisioneiros. E aquelas palavras eu não conhecia, mas adivinhava, se não pelo sentido, pela sonoridade. Não podia ser mais feminino a palavra vagina, enquanto o ânus soava algo mais soturno. Em seguida, o major e a minha mãe foram se aquietando e eu escutava apenas o arfar dos dois. Depois a voz gemente da minha mãe a falar, ânus, vagina, ânus, vagina. Voltei ao meu quarto porque já estava bom das câimbras, mas senti que naquela noite não ia mais dormir. Em 5 de agosto de 1972, na Namíbia, o general alemão, Lothar Von Trota, dizimou os negros hereróis na batalha de Wetterberg. Após uma batalha cruenta, nem sempre eu tinha paciência para cuidar dos feridos que dirá dos mortos espalhados debaixo da minha cama. Só naquele fim de tarde me dei conta dos ossos do ofício de um verdadeiro comandante como meu pai, que chegou em casa inconformado e se fechou com a minha mãe no quarto. Pensei que ele fosse bater nela, mas não. Vinha se queixar da traição do seu melhor amigo. Parece que o major havia proposto ao alto comando uma série de medidas que reduziriam bastante o número de prisioneiros sob a guarda do meu pai. Tratava-se de um plano ultraconfidencial, mas o meu pai não fazia questão de moderar o tom de voz. Ele jamais suspeitaria que eu fosse dado a espionagem, nem que esses assuntos fossem interessantes ou inteligíveis para uma criança. Estava enganado, mas na verdade, como eu não dava de comer aos meus soldados, nunca parei para pensar em que medidas de diligências do meu pai oneravam o orçamento do Estado. Agora, pelo que entendi, o major defendia uma drástica redução das despesas com alimentação, vestuário e atendimento médico dos detentos. Para tanto, meu pai deveria se ater aos interrogatórios efetivamente úteis aos serviços de inteligência. Não havia por que gastar tempo e recursos com prisioneiros inflexíveis, como que feitos de estanho, nem com aqueles que já tinham dado o que tinham para dar, os que enlouqueceram, os que viraram zumbides. Eram todos velhos conhecidos do meu pai, que tinha como se afeiçoado ao sofrimento deles. Mas caso aeronáutico a fechar seu acordo, aquelas criaturas seriam jogadas de avião em alto mar. E essa parte eu não sei se entendi bem. Minha mãe deu um suspiro e procurou consolar o marido, lembrando-o de quanto ele era admirado no oficialato pelo senso do dever, a disciplina, o respeito à hierarquia, o patriotismo, a honestidade toda própria. Em 30 de abril de 73, a expedição de General Custer tomou de assalto a aldeia dos silks. E a fim de imitar as cabanas dos índios, montei vários cones com guardanapos de papel. Risquei uns fósforos e o fogo nas cabanas cresceu mais do que previa, criando um efeito formidável. Só que as chamas pegaram numa franja da colcha e começaram a se alastrar, me obrigando a buscar um cobertor no armário para abafar o fogaréu. O cobertor também se inflamou, meu quarto se encheu de fumaça e ainda bem que meus pais tinham adormecido. Senão eu ia apanhar na certa. Passei correndo pela sala, abri a porta blindada da rua e não sei o que tinha na cabeça quando a tranquei por fora. Pensei em ir à casa do Luiz Aroldo, mas já estava escuro, o trânsito era intenso e tive medo de atravessar a rua. Fui à sorveteria e chupando um picolé de limão, virei à esquerda e de novo à esquerda e de novo e de novo e de novo. E quando completei a volta no quarteirão, minha mãe inteira pegava fogo. As labaredes lambiam as cortinas e, contra o fundo flamejante da sala de visita, julgo ter visto a silhueta dos meus pais agarrados nas grades da janela. Ainda ouvia sirene dos bombeiros que ficaram presos no trânsito e chegaram tarde demais. Foi, meus amigos. Beijo enorme no coração de vocês e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.